A sua glória tem em mim, purificado, não é só você Purificado, sua graça eu sou, santificado Não foi me derramar, sua chuva sobre mim Nunca vai dar sem regar, minha vida, eu quero ir Chave, chave, chuva, chuva de poder, chave na minha vida, chave Eu quero ver, chuva de bênção, chuva de chão Chave na minha vida, chave na vida do meu pai Meu Deus, eu quero te dizer, muito obrigado Para te dizer, muito obrigado A sua glória tem, me amado A sua glória tem, purificado A sua glória tem, purificado, não é só eu sou, santificado Não foi, não foi me derramar, sua chuva sobre mim Nunca vai dar sem regar, minha vida, eu quero ir Chave, chave, chuva, chuva de poder, chave na minha vida, chave Eu quero ver, chave, chave, chuva de poder, chave na minha vida, chave Eu quero ver, chave na minha vida, chave na minha vida, chave na minha vida, chave Chave na minha vida, 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 chave na minha vida Tchau.